Mano, DJ, torrou um beck, carnavia do teu lado E não ficou chapado, foi tudo começou na sala, depois terminou no quarto Hoje eu tô preparado, eu deitadinho na cama, lá por cima e eu por baixo Depois eu botei de quarto, vários puxão de cabelo, depois tapinha no rabo Hoje eu tô afiado, ela pediu pra parar, mas eu tava descontrolado Fudendo pra caralho, todo outro dia ela falou que o G15 é muito brabo Mas eu tava fumado Is this love, 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 that time here Is this love, is this love, is this love, is this love, that time here, that time here, yeah Mano, DJ, torrou um beck, carnavia do teu lado E não ficou chapado, foi tudo começou na sala, depois terminou no quarto Hoje eu tô preparado, eu deitadinho na cama, lá por cima e eu por baixo Depois eu botei de quarto, vários puxão de cabelo, depois tapinha no rabo Hoje eu tô afiado, ela pediu pra parar, mas eu tava descontrolado Fudendo pra caralho, todo outro dia ela falou que o G15 é muito brabo Mas eu tava fumado Is this love, 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 that time here, yeah Is this love, 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 that time here, yeah And that time here, yeah